Cai mais uma folha amarela No se despedir da primavera Cai mais uma estrela ofuscada Pela luz da noite enluarada Cai mais um conceito irrelevante Dole eu pensar por um instante Todo poder o meu Deus tem E age por mim como ninguém Só vai nascer, só vai cair Em Deus assim permitir Nasce um botão em meio às pedras Nasce a esperança ao fim da guerra Nasce amarelinho no horizonte Sol que pela tarde se esconde Nasce um gemido, nasce um alarido Nasce um herdeiro, nasceu guerreiro Nasceu menino, nasceu filho de Deus Nasce um gemido, nasce um alarido Nasce um herdeiro, nasceu guerreiro Nasceu menino, nasceu filho de Deus Nasceu mais um fruto do amor de Deus Nasceu mais um fruto do amor de Deus E aí Nasce um amor de Deus